A polícia civil de Timon prendeu um suspeito de envolvimento na morte de Renato Mendes Maia de 32 anos, assassinado a tiros em janeiro deste ano Vai parar na gaiola, na grade, na masmorra Quem traz a informação é ele, o rei da piscina, Chico Pompari trazendo a informação na tela do pancadão Cada informação é um tibungo Vai Chico, tibunga! O homem preso que você está vendo na foto é Taylan de Souza Oliveira, de 20 anos de idade Taylan foi preso por força de um mandado de prisão ao ser investigado por ter praticado um crime de homicídio que foi cometido no início deste ano na cidade de Timon Com ele, a polícia prendeu um revólver calibre .38 mais três munições do tipo bala especial O crime de homicídio que foi praticado por Taylan, aqui na cidade de Timon aconteceu no conjunto Parque Piauí Ainda segundo a polícia, o motivo do crime ter sido cometido seria o mesmo de muitos outros que já aconteceram por aqui A tal guerra entre facções No começo do ano, precisamente no dia 2 de janeiro foi assassinado o senhor Renato Mendes Maia aqui no bairro Parque Piauí, com vários disparos de arma de fogo ele chegou ao local por volta de meio dia foi alvejado lá e diante disso começaram as investigações esse tempo todo e a gente, decorrida essa investigação a gente fez a representação por uma busca na casa de um determinado sujeito que a suspeita dele ter envolvimento nessa morte Durante o trabalho da polícia, Taylan ainda tentou dificultar a atuação dos agentes do DHPP é que ele jogou a arma dentro do vaso sanitário do banheiro que inclusive foi necessário muito compromisso em combater o crime por parte dos agentes policiais para resgatar o revólver de dentro do vaso que estava em uma situação extremamente precária Agora, a polícia quer descobrir se a arma resgatada de dentro do tal vaso é a mesma que foi usada no crime de homicídio cometido por Taylan Também foi encontrado com ele um aparelho celular que foi roubado de um motorista de aplicativo, uma coisa de dois, três meses, aqui mesmo em Timon e diante disso ele está sendo autuado por posse de arma e por receptação vai ser também ouvido com relação ao homicídio claro, está no direito dele de negar nega também o envolvimento com facção mas a gente já tem fotos dele fazendo simbologias de facção e ele vai ter que responder agora pelos seus autos Delegado, essa arma que foi apreendida juntamente com ele possivelmente pode ser a arma usada nesse crime de homicídio no qual ele também investigava? É uma possibilidade, a gente vai ter que fazer um confronto balístico a gente, eu digo, o Instituto Criminalístico vai fazer esse confronto que é bastante eficiente para que a gente possa descobrir os responsáveis pelo delito É o trabalho da polícia, né? Olha aí, ó, investigar, buscar mais informações, enriquecer aí, portanto todo o processo, todo o inquérito para poder apontar e aí denunciar ao Ministério Público Olha aí, suspeito de matar o desafeto a tiros em janeiro deste ano Teresina, cada dia que passa, está mais a capital da bala, né? E Timon também, Teresina e Timon São cidades ligadas, são muito próximas É o mesmo coração, praticamente Inclusive, eu acho que deve ter uma tensão muito grande E uma parceria muito grande entre a Secretaria de Segurança aqui do Piauí e do Maranhão Porque Timon é ligada aí, é uma capital É uma ligação muito grande, né? Só o que nos separa é um rio Mas os interesses são muitos Comércio, tudo, 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 tudo Inclusive, boa parte, uma boa parte do eleitorado de Timon mora em Teresina e vice-versa Nós sabemos disso, né? São cidades interligadas, interlaçadas Uma ligação muito grande de Teresina e Timon E essa ligação também cai para as coisas ruins, né? Que é o crime, tanto aqui como lá